Diz pra mim Se você só vai aprender de ter entrado Na minha vida Diz pra mim Se tem tentado Achar a saída Mentira que vem Do seu coração Que veio assim Na minha glória E te conhecer E o que sou agradeço a Deus E a você Por tudo que você fez por mim Foi Deus Foi Deus Quem nos uniu Que ele falou Um dia cumpriu Falou que nunca Querias nos deixar Querias nos deixar Como eu te amo Eu te amo De um de verdade Não é um amor De falsidade De um amor Que eu vejo Por aí Uma vez Uma vez querendo separar Outras Outras vezes fiz você chorar Nesse dia Nesse dia eu falo tudo o que eu passei Se fiz você chorar Se fiz você chorar Sozinho O amor O amor que mata E maltrata Ninguém merece Sim O início O início era bom Mas o final Você desconhece Diz pra mim Diz que sim Se arrependeu Se arrependeu De ter entrado Na minha vida Diga eu assim Diga eu assim Eu te amo